E aí galera, tudo tranquilo com vocês? Eu espero que sim. Se você tá na busca do gabinete certo pra montar o setup, ou pra fazer aquele upgrade, chega mais comigo aqui, porque eu tô trazendo várias opções bem da hora, que devem agradar vários tipos de gostos e hardwares. Mas antes da gente começar com as nossas opções, tem alguns pontos que eu quero ressaltar pra que vocês entendam as nossas escolhas. A primeira é que selecionamos gabinetes que já tivemos a oportunidade de testar em algum momento, ou que recebemos boas referências com alguns de nossos parceiros. A segunda é que caso o gabinete que você está interessado em comprar não está na lista, isso não faz dele uma escolha ruim. O intuito aqui é trazer boas escolhas pra quem tá com dificuldade em decidir um bom gabinete pra comprar. A terceira é que selecionamos gabinetes que tem venda oficial no Brasil, já que assim vamos ter o suporte e garantia da marca do produto caso aconteça algum imprevisto. E a última é pra deixar o like no vídeo e se inscrever, já que a gente traz conteúdo como esse toda segunda, quarta e sexta-feira às 18h. E pro pessoal que quer ficar atualizado, aos domingos temos o Pipoca News com as notícias mais relevantes da semana do mundo da tecnologia. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo! Se você está procurando por um watercooler RGB com excelente custo-benefício, o grande Aschione M.2 240 Lite entrega um ótimo desempenho, e além de permitir a sincronização com o sistema de RGB endereçável com o conector 5V de 3 pinos, também permite utilizar a iluminação sem que você precise ter um conector dedicado na placa-mãe ou uma controladora RGB. Confira o link na descrição. Pra deixar o vídeo mais dinâmico, vou separar os gabinetes por algumas categorias em relação às preferências mais comuns que o pessoal costuma ter, porque dessa forma vai deixar mais simples a sua escolha caso tenha se interessado em alguma delas. Inclusive, grande parte dos gabinetes que vou listar aqui já tem review no canal, então, se você quiser uma análise mais completa, recomendo você dar uma olhada aqui na descrição. E o primeiro gabinete que eu escolhi pra vocês é o que eu considero o que mais entrega no quesito de qualidade e features extras, se comparado com algumas opções mais topo de linha do mercado, que é o Lan Cool 215 da linha Li. Eu não tô dizendo que ele é o melhor do melhor, mas sim um gabinete que entrega extrema qualidade em todos os aspectos e traz features extras que a gente só encontra em gabinetes mais topo de linha, só que com um preço muito mais atrativo. O Lan Cool 215 tem uma estrutura muito sólida, espaço para suportar os hardwares mais robustos, ótimo airflow com a tela frontal em mesh, com destaque para a sua base que é furada e os rubber doms para os cabos. Na verdade, na parte do airflow, ele é um dos melhores que você vai encontrar no Brasil. Outro ponto que eu acho muito bacana dele é que acompanha duas fans de 200mm, a RGB na parte frontal, que são conectadas em uma controladora pra deixar todo o RGB sincronizado, dando um toque bem único pro setup. Então, se você tava na procura de um gabinete muito completo, que entrega features dos gabinetes topo de linha, que fosse uma solução definitiva pra suportar vários dispositivos, ótimo airflow e pagando por um gabinete intermediário e recebendo um premium, você não vai encontrar nada melhor do que o Lan Cool 215. Outra opção que tá na mesma categoria, que entrega qualidades muito boas e algumas features extras das opções mais topo de linha também, mas com preço ainda mais em conta, aí nós temos o Lan Cool 205 da linha Li também. Eu já adianto que na faixa de preço dele, com certeza é um dos que mais valem a pena. Esse é outro gabinete com uma estrutura muito boa e bem completo, com espaço para suportar hardwares mais robustos e versatilidade bem legal, com seu suporte para fixação das fans ou watercoolers na parte frontal e superior e sua gaiola de HDs removível e que é ajustável também. Além disso, se você é aquela pessoa que gosta de deixar o setup bem limpo, mas tem preguiça de ficar limpando constantemente a máquina como eu, o Lan Cool 205 pode ser a escolha perfeita, já que ele tem filtros de poeira magnéticos na parte superior e outra que fica na parte frontal e uma mais simples que fica abaixo do PSU. E antes que eu não esqueça, ele acompanha duas fans de 120mm PWM. Uma fica na parte traseira e a outra na frontal, que completa um airflow do gabinete junto com as pequenas aberturas laterais da parte da frente do gabinete. Então, o Lan Cool 205 é outro excelente gabinete para quem está procurando uma opção bem completa, que entrega features extras de alguma das opções mais topo de linha, mas com o preço ainda mais em conta, sendo o gabinete mais barato da linha LI. Mas agora, pensando no pessoal que está querendo dar aquela economizada no gabinete para complementarem outras peças na hora de montar o setup, tenho três opções muito boas, que entregam muita qualidade e features extras com preço muito em conta por tudo que eles viabilizam e que ainda assim são bem completos. O primeiro é o Argus E4 Elite da Ganges. Esse é um gabinete bem espaçoso, que suporta hardwares bem robustos e tem uma estrutura bem sólida. Alguns pontos que dão destaque para o Argus é a possibilidade de colocar a placa de vídeo na vertical, que ocupa até três slots de expansão, que em minha opinião, dá um charme bem único para o setup. Além disso, é possível colocar duas fans no PSU Cover, que adiciona um toque a mais no airflow do gabinete, em conjunto aos outros slots na parte traseira, superior e frontal, que tem algumas aberturas nas laterais, com uma faixa em RGB para o pessoal que gosta das luzes coloridas no setup. Outros pontos que dão versatilidade para o gabinete é a facilidade que a gente tem de acessar a parte interna, já que a tampa de vidro temperada é magnética e tem uma gaiola de HDs removível que disponibiliza mais espaço para os cabos da fonte, caso não for utilizar ela. Então, se você estava procurando aquele gabinete cheio de features extras, com uma estrutura sólida para suportar vários dispositivos e com preço muito em conta, fica aqui a recomendação para o Argos E4 Elite, que faz muito bonito. Mas caso seu grande foco em gabinetes seja deixar a temperatura mais baixa, tem outra opção que tem um foco maior no airflow, que ainda mantém vários aspectos que vimos no Argos, como a janela magnética, gaiolas de HDs removível e a placa de vídeo na vertical, que é o Skyfire da Redragon. Essa é outra opção também muito boa, com uma estrutura resistente e bastante espaço para os hardwares um pouco mais parrudos, com destaque para o suporte de fãs de 200mm na parte da frente, como também watercools de 360mm no mesmo local e de 240mm na superior. Além disso, ele também tem suporte para a instalação das placas de vídeo na vertical, que ocupam até 3 slots de expansão. E antes que eu me esqueça, a sua tampa frontal aí no estilo mesh, que potencializa o fluxo de ar no gabinete. Assim sendo, se você tem um grande foco no quesito de airflow em gabinetes, com certeza o Redragon Skyfire vai atender muito bem o pessoal que quer deixar as temperaturas do hardware mais baixas dentro dessa categoria mais custo-benefício. E a terceira e última opção dessa categoria é um gabinete voltado ao pessoal que tem um foco no quesito de estética, já que ele tem um vidro temperado na parte da frente e traz várias features extras, como as opções anteriores. Com isso em mente, o Talos E2 Elite da Gandias pode ser uma excelente opção. O Talos entrega uma qualidade muito boa na estrutura e é espaçoso para suportar os dispositivos mais robustos, com destaque para a possibilidade de colocar a GPU na vertical, que usam até 3 slots, cage de HD removível, janela magnética e suporte para duas fãs de 200mm da parte frontal, que em minha opinião fica muito bonito nesse gabinete. Mas o real motivo dele estar aqui na lista é porque ele pode ser uma opção mais completa para algumas pessoas que não querem se preocupar em comprar um kit de fãs à parte para completar o fluxo de ar do gabinete, já que o Talos E2 Elite acompanha 3 boas fãs em RGB na frente e uma mais simples na parte traseira, que fazem bem o seu papel. Por isso, se você quer um gabinete realmente completo, cheio de features extras, com muito espaço e qualidade para colocar o seu hardware, com certeza o Talos E2 Elite da Gandias pode ser muito interessante. Agora, se você está pensando em montar aquele setup bem top e precisa do gabinete perfeito para suportar qualquer hardware, tenho três opções que entregam um excelente airflow, versatilidade e qualidade extrema em todos os aspectos. O primeiro deles é o Strafe Infernal Dragon, que traz uma construção admirável com uma chapa mais grossa, que ameniza as pequenas liberações geradas pelo hardware, estendendo ainda mais a durabilidade do equipamento ao longo dos anos. E se era muito espaço que você queria, com certeza o Strafe vai te surpreender, já que ele permite colocar um radiador de até 420mm na parte frontal, que é uma dimensão de watercooler que nem encontramos com facilidade aqui no Brasil. Então, se a sua preocupação é achar um gabinete que suporta um watercooler de 360mm, para o Strafe isso é fichinha. E no quesito dos aircoolers, fica com espaço de folga mesmo com o Assassin 3 da Deepcool, que é um dos maiores aircoolers do mercado. Então, eu não consigo imaginar nada nessa parte que não dê para colocar. Inclusive, para complementar ainda mais a questão do airflow do gabinete, ele tem a tampa frontal no estilo mesh. E algumas de suas features extras, que demonstram atenção nos mínimos detalhes, são os parafusos que ficam presos à tampa do gabinete, gaiolas de HDs com vários ajustes de posição, e temos o suporte para GPU na vertical, que usam até 3 slots de expansão, que dá aquele charme único para o setup. E como vocês já devem ter percebido, ele tem uma arte exclusiva do Brock Hopper, que complementa ainda mais a beleza desse gabinete. Portanto, ele com certeza vai agradar o pessoal mais exigente no quesito de qualidade, e que está na procura do gabinete para suportar qualquer coisa. E antes que eu me esqueça, o Strafe tem outras duas versões idênticas, mas que trazem um design mais sóbrio, que vão agradar diferentes gostos, que é o Demolisher e o Megatron, sendo possível encontrar eles nas cores preto e branco. E pensando em outro gabinete, que também tem a disponibilidade na cor branca ou preta, e que tem um design muito bonito, com RGB na parte frontal, com extrema qualidade, aí nós temos o Lanco 2 da linha Lee, que inclusive é o gabinete que está montado ao PC do Sábio, que ele usa para editar os vídeos do Pipoca Tech. Esse é outro gabinete que capricha em todos os detalhes, com uma excelente construção e uma chapa mais grossa, para amenizar as pequenas vibrações do hardware, como falei lá no Strafe em Final Dragon. E o que eu mais gosto no Lanco 2, é o seu grande foco na versatilidade que ele proporciona, começando com a sua gaiola de HD removível e ajustável, que disponibiliza mais espaço para os watercoolers na parte frontal. Além disso, ele acompanha um suporte para fixar as fãs de 120 ou de 140mm da parte frontal, sendo removível e modular, disponibilizando mais espaço para a configuração de push and pull do watercooler na parte frontal. Outro ponto ainda na versatilidade, é que temos uma facilidade incrível para acessar toda a parte interna do PC, graças ao seu sistema de abertura que usa ímãs em todas as tampas laterais do gabinete. E caso você seja aquela pessoa que tem preguiça na hora de fazer o cable management, ele acompanha várias tampas de metal na parte de trás do gabinete que escondem muito bem os cabos, deixando aquela aparência bem clean sem precisar organizar muita coisa nessa parte. E antes que eu me esqueça, voltando para a parte frontal do gabinete, ele tem duas aberturas para ajudar no fluxo de ar e que vão segurar bem a poeira, já que possuem dois filtros magnéticos de fácil remoção. Então, se você estava querendo um gabinete extremamente versátil, que suportasse qualquer hardware e que tivesse a mais alta qualidade que só a linha a linha entrega, o Lanco 2 pode ser uma bela escolha. Mas se o seu foco principal com gabinete seja no quesito de airflow e ficou muito interessado no Lanco 2, aí recomendo você dar uma olhada na versão mesh dele, que inclusive fiz um amigo meu comparar por indicação e ele está bem feliz com a aquisição até hoje. E terminando a nossa lista de recomendações, escolhi o O11 Dynamic da Lian Li para ser a cereja do bolo, já que em minha opinião ele é o supra-sumo dos gabinetes, sendo a melhor opção de todas que você vai encontrar no mercado brasileiro e também é muito querido pelo pessoal entusiasta. O seu grande foco é trazer uma estética fechada muito bonita com o uso do vidro temperado, que ainda proporciona um bom airflow graças à engenharia bem produzida no design do gabinete, já que ele realmente tem muito espaço e várias aberturas para a passagem do ar. Inclusive, todas as suas aberturas possuem um filtro de poeira magnético, que com certeza vai agradar o pessoal mais exigente na preocupação de manter o setup bem limpo e que seja prático na hora da limpeza. Além disso, ele tem uma construção muito robusta, com uma chapa bem grossa, para amenizar a vibração do hardware e traz um formato diferente com o design do All Chamber, que em poucas palavras, permite melhor visibilidade para o setup e melhor organização dos cabos. Para vocês terem uma noção do quanto de espaço que ele disponibiliza, O O11 permite colocar watercoolers de 360mm na parte superior, frontal e inferior, então a coisa aqui é bem monstruosa. Inclusive, se você faz parte do pessoal entusiasta, ele também suporta watercooler custom ou até mesmo duas fontes de alimentação caso queira fazer overclock realmente extremos. Outros detalhes bem legais são os rubber domes nas aberturas para a passagem dos cabos e a facilidade no manuseio do gabinete, já que para retirar todas as tampas na hora da montagem ou na limpeza, é só preciso retirar dois parafusos de dedos. Então, se você quer o que tem de melhor no mercado no quesito de gabinetes, seja se você preza pela estética com o uso de vidro temperado ou tem grande foco no airflow do gabinete, não tenho dúvidas de dizer que o O11 Dynamic da linha Lee com certeza vai agradar o pessoal mais exigente e os entusiastas. E essas são algumas recomendações que a gente aqui do Pipocaté que acha muito interessante vocês darem uma olhada, pois deve abranger quase todos os tipos de gostos no quesito de gabinetes. E antes de terminar, perguntinha do vídeo. Me diz aí qual que é o seu gabinete e qual foi o motivo que fez você escolher ele. Agora eu vou deixar vocês com o meu cordial adeus. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal clicando aqui do lado e confere esse outro vídeo aqui também que garanto para vocês que está bem da hora. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais! Tchau!